Antigamente, somente os homens podiam fazer teatro. Nossa! É! Eles representavam papéis, tanto feminino quanto masculino. E para isso, eles utilizavam grandes máscaras para representar o seu personagem. É... Professora! Oi! Chega aqui pertinho. Aí pertinho de você? Bem pertinho. Bem pertinho? Você está bom? É... Deixa eu dar uma olhadinha. Ah! Peraí! Parece que tem uma máscara da tristeza e da felicidade e alegria aí. Ah! Sim! Bem observado. Mas não é a tristeza e felicidade. É a máscara da tragédia e da comédia, que são símbolos do teatro até o dia de hoje. Que legal! Legal, não é? Entendi. Desde antigamente, são símbolos do teatro. E o teatro saiu da Grécia, né? Isso mesmo, Cissa. O teatro saiu da Grécia e passou a se apresentar em várias partes do mundo. E também aqui no Brasil. Sabe como? Não. Através dos padres que vinham catequizar os índios. E depois disso, ele passou a ser apresentado em palcos, nas ruas, utilizando bonecos, máscaras. Ixi, de várias formas. Que legal! Bom, agora eu já sei o que é o teatro, quando surgiu, para o que se faz teatro. Nossa, eu quero muito fazer teatro. Muito, muito, muito. É muito legal. Muito legal. É. Só me diz mais uma coisa, professora. Mais uma coisa, Cissa? É. E aquelas roupas que os atores usam? Porque eles pintam a cara para fazer teatro. Ah, sim. As roupas que os atores usam são chamadas de figurinos. Ah. Não fantasia, hein, Cissa? Ah, tá bom. Os figurinos servem para a gente poder identificar que personagem que o ator está fazendo. E a pintura no rosto é a maquiagem, maquiagem artística, que ajuda a plateia a identificar que papel aquele ator está fazendo. É isso aí. Ah, e tem mais uma coisa, Cissa. Os cenários, a ambientação, servem para poder ambientar a história, né? Onde que acontece aquela história? Através do cenário você consegue identificar se acontece um palácio, ou uma floresta, ou um reino. Assim vai. Poxa vida, professora. O teatro é algo muito mágico. Não é mesmo. Isso. Isso é verdade, Cissa. Esse é o ponto. O teatro é mágico. Através dele, você pode ser quem e o que você quiser. Desde um sapinho que mora na magoa. Rrrr. Isso mesmo. Até um príncipe valente, que acaba com todo o mal e salva a grande princesa da torre. Oh! É isso mesmo. Isso é muito legal. Isso é demais. É muito isso mesmo. Então, a nossa aula chegou ao fim. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Cissa. Tchau, Cissa.